E por aqui até que enfim chegou o momento de colocar preço, de limpar o piso aqui, limpar o chão. Então já deu uma clareada, já fez uma limpeza aqui. A gente tá trabalhando agora aqui na... colocando os preços, tá gente? Então ela tá buscando aqui no sistema, ó, tá? Ela bipa aqui, vê o valor que tá saindo, ó, 6,50. Inclusive tá até que atualizar o estoque aqui, né? Que tá, ó, tá sem estar com menos um ali. Isso, entendeu? Então a gente vai tá pegando aqui o preço e colocando aqui na plateleira, gente, ó. Então esse é o momento agora aguardado. Ontem a gente ficou o dia inteiro sem preço. Pode verificar que não tem nada com preço aqui, ó, tá vendo? Tudo sem preço, tudo sem preço. A gente deu uma ajeitada aqui também, ó, colocamos os pallets embaixo. Tiramos o açúcar que tava ali, né? E o arroz também colocamos aqui no meio, ó. Inclusive já fez uma venda já, assim que o açúcar veio pra cá. Já vendeu aqui agora de manhã, veio um cliente nosso que já pegou e já levou. Pegou daqui, né? Desse centro aqui. Gente, tudo isso aqui, como falei pra vocês, é improvisação. A gente quer fazer várias mudanças, até com base nas ideias que vocês, inscritos, ou o pessoal que comentou lá, deixou aquelas ideias boas pra gente. A gente vai tirar algumas delas do papel. Eu sei. Tá? Tem muita coisa pra acontecer aqui ainda e a gente tá na função. Mas, gente, deu uma boa clareada, tá? A mercearia ficou, ela ficou melhor ainda. A água que tava ali no meio, ocupando um bom espaço, a gente colocou aqui na frente, assim, tampa essa parte de baixo aqui, tá? E ela ficou exposta aqui, ó, nos pallets, tá? A água. A gente não tem muito galão, a gente vende só pra poder o pessoal retirar. Mas aí, colocando no canto aqui, ficou bem mais, bem mais comportado, vamos dizer assim. E sobrou espaço aqui no meio, ó. Sobrou espaço aqui no meio, tá? A mercearia continua causando bastante impacto, gente. O pessoal entra, eles ficam à surpresa, eles gostam, eles elogiam, eles falam, né? E aí a gente também gosta porque é mais ou menos essa a intenção do começo, né, Inge? Do princípio, né? Agora, já falei com o meu sogro pra gente colocar esse painel canaletado aqui na parede depois. Então, depois a gente vai dar um jeito aqui de colocar, aumentar ali. Porque ele que é bom pra essas coisas, porque ele deixa alinhado. Já pra mim, já é um pouco mais complicado colocar esse negócio aí. Eu faço com ele mais tarde. A gente coloca esse painel. E ontem, o Joab falou um negócio interessante sobre a geladeira da coca, tá? Quando chegar as nossas prateleiras, né amor? Ela vai sair daqui, gente. Não vai ter como, tá? Essa aqui que eu tô falando. Tá tudo desligado aqui porque ontem teve um comentário falando sobre o áudio. Falou, Joab, compra um microfonezinho de lapela. A gente até tem um microfone aqui, gente, mas é muita mobilidade. Nossos vídeos é ao mesmo tempo que os clientes vêm. Então, em qualquer momento, pinta um cliente aqui e a gente para tudo pra poder atender ele. Os microfones de lapela tem fio. Então, a gente tem que ficar enroscando fio pra lá, pra cá. Depois vamos comprar um microfone sem fio. Vai ficar bacana aí pra melhorar o áudio. E aí, pra melhorar o áudio, o que a gente faz? Desliga a geladeira enquanto a gente fala com vocês. O cara não tava fazendo isso das últimas vezes. Bem barulhento. Bem barulhento. Mas vejam só. Tirando essa aqui, essa aqui vem pra cá. Nosso caixa vem pra cá. Vai vir um pouquinho pra frente, é. Esse freezer vai ficar aqui. E aí, vai ter... Porque eu não vou comprar quatro prateleiras, né? É só chegar. Aí vai ficar uma aqui. Exatamente. Entendeu? Aí, aqui, né? Até fio de colocar uma tomada aqui, porque aqui passa a energia e trazer esse freezer pra cá. Isso aí. Esse freezer vai ficar aqui, gente. E as outras prateleiras aqui, tá? Nosso pequeno stopzinho que a gente conseguiu dar uma arrumadinha ali, né? Uma organizada. Tá, gente? Mas... Ah, ficou legal, cara. Tá caminhando devagar aí, né? Agradável. Ficou harmonioso, galera. Vou mostrar pra vocês aqui do fundo, ó. Eu tô bem aqui na parte do estoque que a gente organizou, né? Os produtos que estão a mais aqui, que não cabem na prateleira. Então, aqui tá o freezer de congelados, ó. E daqui, olha só a visão que ficou, tá vendo? Então, tem a prateleira aqui. Essa coluna aqui no meio, aqui, que ela não tá atrapalhando tanto. Ela tá tranquila. Pelo menos eu tô achando que ela tá tranquila. Quem vem da rua também dá pra ver legal aqui a exposição que a gente fez. A gente já colocou o preço aqui no caminho. Vai colocar daqui a pouco aqui no açúcar. Quer ver, ó? Olha lá. Tá vendo? Ficou bem exposto. Esse TNT no meio aqui, que é esse plástico azul, dá uma boa camuflada. Aqui embaixo tem caixa de Coca-Cola, tá, gente? A gente sempre faz isso. Coloca as Coca-Cola ali. Essas caixas de retornável ali embaixo. E aí a gente expõe em cima. Fica bacana, fica bonito. Gente, eu sempre falo pra vocês, né? A dica que eu dou pra vocês é nunca deixe os produtos sem preço. E aqui, quem seguia a gente há muito tempo sempre percebia que a gente evitava ficar sem preço. A gente sempre deixava preço. Independente se, ai, eu não consegui comprar, fazer uma boa compra, eu sei que meu produto ficou caro e eu vou deixar sem preço pra camuflar. Não, gente, bota o preço, porque é chato ficar sem preço. Ontem a gente trabalhou o dia todo sem preço. Muitos clientes já sabiam os preços das coisas, tudo bem, vinha pra saber. Muitos clientes perguntavam o valor das coisas. E depois que veio o sistema, antigamente a gente sabia preço de tudo. Mas depois que a gente começou a passar as coisas no sistema, a gente foi esquecendo os preços das coisas. Então, acontecia muito. Então, eu tava passando pro cliente, a pessoa perguntava o preço, eu falava, ai, vou ter que olhar aqui, porque eu não lembrava. Então, é importante você tá vendo, hein? Hoje a gente já começou cedo aqui e botar os preços, né? É isso mesmo. Então, assim, hoje eu acho que vai dar pra colocar o preço, porque é mais fácil. É só olhar ali no sistema, consultou ali no F3, tá? Olhou aqui e já apareceu o preço. Apareceu o preço, escreve aqui num papelzinho e a gente cola aqui nessas portas e etiquetas que a gente tem. Esse aqui é bem antigo, gente. A gente usa dessa forma aqui porque fica mais nítido pro cliente, fica mais visível pro cliente. Então, a gente coloca aqui nos portas e etiquetas. Todos eles já tem os portas e etiquetas no esquema, ele já deixou no jeito. Então, é só recortar ali, realmente. Esse aqui precisa colocar. E colocar o preço, tá? Mas aí é mais tranquilo pra gente. Essa parte de preço é mais de boa, tá? Depois a gente lembra de muita coisa e a gente esquece. Por exemplo, esse biscoitinho aqui, já sei que ele é R$2,50 pra nem voltar lá. Isso é fácil. Mas tem uns que eu realmente... Esquece, né? Esquece, sério. É, porque aí depois, com o sistema, gente, tudo a gente passa no sistema. Então, a gente acaba esquecendo o preço de alguns itens. Principalmente aqueles que não passam toda hora. Então, a gente acaba dando aquela esquecidinha ali, mas... É isso. Isso, clareou. Tudo voltou ao normal aqui, né? As reposições, as vendas já voltaram ao normal. Tudo normal, gente. Graças a Deus. Agora, é o trabalho de aumentar, né? Fazer valer a pena esse investimento. Que é aumentar mix, aumentar vendas, aumentar tudo. Aumentar margem, tudo aumentando. Exatamente. É, né, gente? Agora é fazer o que a gente já tá acostumado a fazer. Continuar trabalhando melhor ainda pra conquistar mais clientes. Não, aproveitar esse momento que a gente aumentou a missaria. E isso acaba atraindo curiosidade de clientes, né, amor? Que acaba vindo, né? Que a gente já entendeu vários clientes que não é de costume, né, Joado? Exatamente. Porque abriu e saiu, a pessoa entrou... Acaba que chama atenção. É, gente, tô colocando preço, gente. Aqui vai ser rápido, tá? Essa parte de colocação de preço vai ser rápido. A parte de colocar os produtos no sistema também já foi, tá? Beleza. Agora, a limpeza e a mudança futura, gente. Que vai ficar top. Desse freezer, sair daqui. Vem pra cá. As plateleiras novas chegarem. Que a gente entupir isso aqui de produto. E faltar espaço pra colocar produto é isso que eu quero. Pra poder colocar novas ideias em prática aí. Eu tenho muita ideia em prática pra colocar. Falta o espaço. Aí a gente vai colocar. A minha principal, que eu tô de olho, é bomboniera. Quero colocar mais chocolates. Essa parte de guloseimas aqui, ó. Uma parte que eu acho bem interessante, bem lucrativa. Que vende muito bem. Que eu quero ampliar. Queria, se possível, fazer uma plateleira inteira só disso. Exatamente. Só desses produtos, assim. De chocolates, coisas gostosas que o pessoal adora. Porque a gente, no bairro, o que que acontece? Até tava conversando com um cliente ontem. Foi interessante essa conversa. Você não pode deixar faltar produto. Vocês são referência aqui nesse setor. Daí o que acontece? Ele falou, ó. Não é pra compra do mês. Mas acabou. A gente vem aqui. Que é mais ou menos a lógica dos comércios de bairro, tá? Salva as exceções. Mas a lógica é essa. Então o que acontece? Coisas que sempre vão vender, independentemente de concorrência. É aqui, ó. No olhar. A parte de guloseima. Porque, ah. Poxa, hoje eu vou assistir um filme. Pô. Vou ali comprar um docinho, um negocinho. Às vezes a pessoa nem se programa pra vir comprar isso. Olha. Gosta. Deseja e compra. Então. Quando chegar a outra prateleira, tá? A gente não vai mudar essa estratégia de produto aqui na frente. Falei pro Jato. Produto de mencearia. Quero desse lado aqui. E aqui, ó. Porque se você ficar aqui, ó. Vem cá, amor. Vamos aqui pra galera. Aí eu tô aqui atendendo. Aí você pede, por exemplo, o pão. Acabou o pão. O pão tá ali. A pessoa vai fazer. Olhar pro lado. Ela vai olhar pra cá. Pra poder comprar o pão. O nosso bolo de descoberto chegar hoje. O produto de batinela vai chegar hoje. Bolo a gente vai colocar aqui, tá, gente? Nessa parte aqui. Tá reservado aqui pro bolo, ó. Porque aí é bolo, é pão sovado, pão de batata. Que é um sucesso aqui. Eu tô passando aqui no caixa. Aí a pessoa olha pro lado. Já vê chocolate. Ah. Vai comprar. E chocolate aqui também. Vai ser uma prateleira só de bombonete. Por quê? Porque aqui, do lado a gente ganha muita venda, assim. Aquela venda de espontâneo. De impulso. Então, aquilo lá, geralmente, não tem muita venda de impulso, não. Produtos de mercearia é o que o pessoal vem buscar mesmo. Ou, né, de limpeza e tal. Mas esses produtos aqui é muito produto de impulso. O matinal e o bombonete. Que a outra prateleira vai ser só o bombonete. Aí a gente vai fazer um investimento aí. Pra poder aumentar, né? Tá a variedade do que vende. Lógico, né? Exatamente. Aí assim a loja vai ficando mais completa. Mas a gente não vai perder a característica de mercearia. Tanto é que a gente já fez uma bancadinha aqui de açúcar e arroz. Essas coisas são importantes. A gente sempre trabalhou com eles. Como produtos alvos. Produto que gira e continuar. Tá? Vamos continuar fazendo isso. Tá vendendo bastante mercearia. Só que mercearia é bom. Traz cliente. Fideliza cliente. Mas o mais interessante é a parte lucrativa. Que é onde eu quero expandir. A parte de doce. A gente tem um público aqui muito grande do horário do almoço que vai trabalhar. Um público de criança, público escolar. E não, aquela coisa legal que você colocou ontem. Fala pra galera como que foi o Trento. É verdade, gente. Qual que é essa novidade aqui? Esse Trentozinho de bolinha. Trento Bits. Já vendeu três. Já vendeu três. Rapidão. Porque é novidade. Feito novidade. O pessoal adora novidade. Doces, né? Quem fala isso sempre é o José Bonifácio. Ele fala, olha, sempre tô mudando pra poder não cair na rotina ali. Os clientes enjoam. Eles gostam de coisas novas. Realmente. O José tem razão. Então você vai lá. Traz um doce novo. Por exemplo, esse daqui, esse canudinho aqui, ó. Que é tipo balafine. A gente fala como balafine. Mas essa aqui é da Docille, tá? De unicórnio. Mano, vai acabar rapidão. Então o que é que eu vou fazer? Vou repor esse de unicórnio. São coisas novas. Não tinha aqui esse de unicórnio. Então agora tem. O pessoal vai lá e acaba gostando. E acaba saindo mais rápido esses produtos. Então a lógica é essa. A gente vai fazer o que a gente sabe de melhor aqui, que é trabalhar. Trazer coisa nova. Buscar soluções. E agora é só sucesso. Se Deus quiser. É só alegria. É isso aí, né, gente? Fechou o vídeo. Então, gente, caiu de paraquedas. Chegou aqui. Tá acompanhando a gente agora. Já se inscreve no canal. Porque a gente já tá aqui há mais de três anos trazendo pra vocês. Desde primeiro. Desde dois meses aqui de mercearia. Lá no comecinho. Até hoje o pessoal vem acompanhando a gente. E deu uma boa evoluída, né, gente? Deu uma boa evoluída. Cresceu bastante em mercadoria. Em profissionalismo. Em atendimento. Em clientes. Tudo melhorou. Melhorou bastante. Graças ao trabalho. Graças a gente não se entregar. Não abaixar a cabeça. A gente continuar trabalhando. E não por fiado. Sempre batalhando e batalhando. Chegamos aqui. Mas aqui é só o começo. Tá? Aqui pra amanhã. O que a gente fizer de bom, de correto hoje. Vai trilhar o amanhã. Então é mais ou menos nessa lógica que eu fico pensando. Cada vez mais. Pra frente. Chegou até aqui? Ótimo. Vamos crescer mais. Vamos melhorar mais. Aproveitar esse momento que a menciaria tá bem de produto. Fala aí, tá bem de produto. Você conversou bastante produto ontem. Quanto será que a gente deve ter aqui de estoque, hein? Eu não sei ainda, mas vamos puxar aí. Deixa eu puxar. Eu falei que eu tenho curiosidade pra saber disso. Deixa eu colocar um F11 aqui. Porque aqui tava... É... Assim... Eu acho que o estoque vai tá um pouquinho abaixo ainda. Porque a gente... Esses dias agora a gente chegou a reposição bastante. Tô colocando. Mas ainda faltou alguns ainda. Mas aí, como a menciaria tá bem de produto, essa vai ser uma hora boa pra poder, igual eu tô falando, colocar produtos, né? Bons de venda. Estoque. Estoque financeiro de produtos. Vamos ver. Estoque financeiro de produtos. Visualizar. Vamos ver quantos que a gente tem de mercadoria aqui hoje. Dezessete páginas. Tá? Vamos pra última página. Vou virar o computador pra cá pra ficar melhor. Olha só. Isso aqui é o que a gente tem investido de produto. Quatorze novecentos e quarenta e quatro. Quase quinze mil, né? Isso. Com o valor de venda, né? Já colocando a nossa margem bonitinho. Vinte e dois quatrocentos e setenta. Esse aqui é o lucro dessa venda aqui. Porém, esse lucro aqui, tá? É o lucro dos produtos, né? Mas aí tem que tirar aqui sacola, energia... É. É o bruto, né? de cartão, mas deixa eu ver quantos que tá a margem aqui dessa loja inteira pra saber como está a nossa precificação, né? 7,500 7,525 dividido por 22,470 ó 33%, tá melhorando pode melhorar mais essa margem pode melhorar mais, por quê? porque a gente tá aproveitando esse processo que a gente está da mercearia cheia e fazendo compras o queijo abre? compras inteligentes galera, é aquela compra sem precisão sabe quando você busca o preço, aí o preço aparece, você fala, opa, não tô precisando hoje não mas, como é um produto bom de venda eu vou comprar e vou deixar ele na caixinha, porque daqui a pouco eu vou precisar daí eu comprei melhor e eu vou ganhar mais na venda futura então hoje a gente tá trabalhando muito isso, porque se vocês repararem a mercearia ela tá completinha você tá entendendo? vai surgir uma oportunidade de um produto muito... por exemplo, o arroz a gente já tá de olho no arroz, né gente? porque gente, o arroz, olha só, a gente mesmo continuando em promoção aqui já tá baixo já tem pouco arroz, então já tem que ficar de olho 1, 2, 3, 4, 5 5 mais 6, vai dar o quê? 11 Camil e 3 Riviera que essa aqui veio pra promoção, tá? 25,95, a gente já colocou o preço dele ali já tá pouco, já tá pouco o arroz então a gente já tá de olho aí pra repou o de 2kg tem bastante que eu tenho bastante lá na garagem ainda que eu não trouxe pra cá exatamente, 2kg tem bastante mas vocês reparem aí que é assim a gente tá subindo nossa média mesmo a gente tá fazendo a promoção igual a gente fez do prato fim 29,95 vendeu rapidão, né? o açúcar também a gente conseguiu melhorar o preço dele comprou um ótimo preço do açúcar exatamente ele dá... quanto joga? tem que fazer o preço aqui? gente, tá de 18,95 isso aí, 18,95 eu tô com a minha memória mas ele era 19,50 a gente conseguiu melhorar um pouco, né? isso até pra fazer essa exposição aqui no meio então tá melhorando chegou o Vênix pra gente que a gente aproveitou uma oportunidade top mostra o Vênix, amor Vênix na cabeça, gente porque de vez em quando, gente vem uma galera procurando o Vênix pra tirar mancha então a gente queria ter essa novidade outra novidade também, ó esse down de 1,5 litro fazia tempo que a gente queria ter aqui e as clientes adoraram um monte de gente perguntou ontem quanto tá saindo esse down? quanto tá saindo esse down? pode dar 26,50 compensa bem mais do que comprar ele assim que é 12 e pouquinho tá bem caro esses downs de 500ml então uma solução prática, né? colocar esse down maior e trazendo coisas diferentes coisas novas o Acelan também tá aqui já com um precinho mais barato que o Bombril vai ficar uma opção aí pra quem quer economizar e assim vamos, gente e assim vamos seguindo trabalhando vendendo divulgando, tá? a partir de hoje assim que eu cortar os preços na mecearia eu vou começar a fazer aquele trabalho de divulgação no Instagram, tá? ali a placa nosso só tá o pão de sal que é pra comunicar a galera que a gente voltou pro pão de sal né? voltou até isso mesmo, tá aqui ó só o pão de sal mas daqui a pouco a gente vai começar a mexer nela já colocar coisas variadas, diferentes aí coisas mais interessantes dá pra colocar o avô dá pra colocar tem o açúcar que o nosso açúcar deu uma melhorada você tá entendendo? dá pra colocar bastante coisa aí partiu? é isso aí partiu gente vamos trabalhar até o próximo vídeo boas vendas se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o like pra gente valeu até o próximo boas vendas boas vendas